Que tempo perverso que não deixa as horas passarem, que não deixa a noite ir embora para que a próxima lua chegue. Serás que eu sou a tola que não se percebe a magia do tempo, a qual te deixas distante da minha boca? Serás que eu não entendi a matemática? Quanto mais demorar, mais eterno serás? Não, não me nego a pensar. Teria então que ter mais tempo ao seu lado para amparar toda essa saudade de uma entranha voraz. Mas assim não serás, serás como um minuto. Tu conheces o minuto, tu o vê todos os dias, hora de cativas parado, hora correndo. Agradeça um minuto pelo nosso tempo e este nosso tempo chegou, não ficarás, nem eu e nem tu, igual, jamais. Legenda por Sônia Ruberti